Uai, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre dar tapas Esse aqui é Slapboard Um jogo muito incrível onde você pode dar tapas em todo mundo Esse joguinho foi me enviado pela Slap Inc Muito obrigado pela Key Isso, deixa o seu like, se inscreva e bora distribuir tapa em todo mundo Nossa Caramba, começamos aqui dentro do elevadorzinho Nossa, eu me sinto alto Que interessante, mano, dá pra apertar o botãozinho? Eu posso descer? Aqui ele passa os backrooms, alô Oh Slapboard, olha que negocinho bonito Há todos os tipos de interações do Slapboard Deu um tapa no sino nessa frente pra continuar Pô, mas tudo eu vou ter que dar tapa, então? É o nome do jogo, né? Eu dei um tapa no sino, yes! Ai, que susto Deu tapa eu obtei o menor número de pontos Esse é o objetivo do jogo Deu tapa nos personagens três vezes para continuar Tá bom Mas por que os homens da ca... Ai, dinossauro, você é bonitinho Oh, eu vou ter que dar um tapa nele Você, você mesmo Você tá com cara de que tá fazendo bullying comigo, né? Você poderia me dar licença só um pouquinho Ó, isso vai doer mais em mim do que você, tá bom? Nossa! Meu Deus! Aí, eu bati O que que eu dou tapa? Ah, calma, não abre a boca pra mim não, hein? Olha, você tome cuidado Você tome cuidado, por favor Pô, mas só tem belas moças aqui, mano Cara, eu tô o único homem daqui, mano Tu que vai apanhar, mano Foi mal Ah, tá Nossa! Meu Deus! Tu tá vermelho, que medo Olha, você me dá licença Que eu tô com fome Eu vou ter que... Nossa, que legal Dá pra comer batatinha, yes! Não quero mais também Opa Ai, meu Deus! O que é aquilo? Ô, isso aqui não pode não, hein? Meu Deus do céu Tua batata tava ruim Eu gostei Belo homem Toma Ai, meu Deus! Um cacetinho Ô, eu peguei no cacetinho Eu passei de fase, mano Eu tô triste agora Eu queria... Ah Opa Tudo bem aí, moço Eu devia estar em masquerinha Num lugar como esse É só gente, dodói Pera Opa Calma aí, você não tá muito bem, não, mano Atenda dele ali Ele tava caindo da cama Você nem ligou pra ele Vai atender dele Na moral Olha, estamos... Galinha! Ai, galinha! Não! Não, não pega galinha, não Ó, que bonitinho Segura o gatilho E dê tapa para executar Um super tapa Ô, louco Meu relógio tá brilhando Como faz? Tem que soltar a galinha Pá É isso, o super tapa? Que tristeza É... Ganhei Mano Isso aqui não tá legal, não Calma Meu Deus, o chavinho Ai, chavinho Ai, chavinho Ô, chavinho Te peguei Posso, posso... Não, o elevador vai sem mim, não Não, abre Ai, minha mão Nossa, gente Quanta coisa Olha, gente Dá pra usar o arco? Ô, louco Isso é meio perigoso, hein Toma Com sorte de tu que errei E pá Ô Yes, acertei Ai, meu Deus Que susto Meu Deus Sai daqui, bicho feio Toma Ô, ô É, eu tentei, né Pá Olha só Deixa eu ver aqui Um negocinho Vamos no escritório, então Vamos lá Ai, maravilha Mais um dia de trabalho, né Olha só Oi, eu poderia dar um tapa? Ah, deixa eu ver Tá Ô, cafezinho Cafezinho, cafezinho Ô, cafezinho Ô, dá pra encher café Meu Deus, que legal Dá pra encher café Ô, eu vou... Ô, meu Deus, o pato Sandrocana Eita, o que que é isso? É de alguém isso aqui, hein É o peru de alguém Eu não quero encher nada Isso aqui é o sabre de luz? Né, Ferrando? Ô, nossa, cara E pá Ô Vai pegar suas férias, Sônia Deixa de cuidar do lugar Vai, vai pra lá É o seu fim Vai tomar banho, cara Oi Eu matei o chefe Foi despedido Os colegas continuam roubando Sua cadeira no escritório Ah, não Eu não acredito Quem roubou minha cadeira de novo Me devolve minha cadeira Dá minha cadeira Dá Você que pegou minha cadeira, né Você que pegou Devolve minha cadeira Sai da minha cadeira Toma aqui Devolve minha cadeira agora O quê? Nossa, gente Para de tomar esse negocinho aqui Isso aqui é meu Você também, mano Para de falar com o ar Para de falar com o ar Que você é esquisito, Pedro Por favor Separe, pare de fazer essas coisas Separe A gente nunca trabalha de graça aqui Não, vai todo mundo embora, então Tá todo mundo demitido Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você vai embora Para de falar Que eu tô conversando aqui com vocês Cara, as pessoas não param de ligar as coisas As pessoas não param As pessoas não respeitam o emprego Bonito, né Bonito Quanto que eu tirei de ponto? Aí, é duas estrelas Mais uma Ah, não? Ok, isso é duas Duas, mas é a minha primeira vez Como chefe, você sente que ninguém mais te ouve Faça os entenderem Ah, com prazer, meu querido Acabei de fazer isso Vou ter que fazer de novo Pode se preguiçar Vai trabalhar Você também Traz ele trabalhar Toma Sem telefone no emprego O que é esse telefone que tá ficando aqui? Cara, o telefone, cara Porque nem... Oxi Oxi Que isso, cara Atenda o telefone Atenda aqui Joga fora também Não presta Vai embora, teclado Meu Deus do céu Nada presta aqui Nem você presta Sai daqui Pode se preguiçar Vai comer na hora do leite Não, vem cá, monitor Trabalha no lugar dele aqui Eu sei que você... Putz E cala a boca Toma Ahá Eu dei 109 tapas Agora sim vai ter os 3 estrelas Isso, isso Yes Eu consegui Vocês são os amor, tá bom? Muito querido vocês, viu? Cenário Você é sempre o único A atender a desligação do escritório E já está cansado disso É verdade Sinuca? Ah, cara Sabe como é, né? Eu vou play um games aqui Quer jogar um games comigo? Joga um games aí comigo Você tá esperando o quê? Você tá esperando o lugar na fila? Ó, o telefone tá tocando É sempre eu que atendo esse telefone Você vai atender Atena o telefone Amigo Vá atender o telefone, senhor calvo Pelo amor de Deus Você já tá careca de saber Que eu quero que você atenda esse telefone Ah, posso dar um murro? Ai Ah, que legal Gente do céu Pelo amor de Deus O escritório tá em bagunça O escritório tem chamas Alguém faça alguma coisa Por favor, gente Ó, bagunça que tá nesse lugar Vocês vão cuidar do negócio, mano Cuida do escritório Jesus, gente Ninguém respeita o escritório, cara Na moral, tu Tudo é culpa tua Vai, terceira estrela Vai Yes Consegui de novo Agora acho que eu posso ir pro próximo nível Vamos embora Nossa, gente É a casa dos Flintstones Oh, meu Deus Agora vem um porrete Ah, não Ele faz o tom Ele faz o tom O grupo de caça esqueceu de caçar a carne E o peixe de hoje Isso não aceitava Ó o tamanho da carne ali fora E vocês não dão jeito É... Como é que dá nome pra história? É... O Gaúclis Vai pegar o dinossauro Máquina de café Isso aí Para de fazer barulho Vai caçar o dinossauro Vai caçar o dinossauro Vai caçar ele lá Isso aí Qual foi? Que isso, cara? Cala a boca Não, peraí O que que tá acontecendo? Mano, achei que a gente tava na pré-história, cara Para, isso é coisa do futuro Não pode mexer com coisa do futuro Não faz isso de novo, não Vocês não foram caçar Já não temos carne o suficiente Você tá comendo? Vai caçar carne Vai caçar carne você também Cara, agora eu vou pegar pesado Vai caçar Vai caçar o dinossauro Vai caçar o dinossauro Você também Vai caçar Oh, meu Deus Será que eu fui bem nível concluído, hein? Yeah Três estrelas Consegui de novo Ai, que legal Você viu? Tudo bem Muito obrigado Agradeço Paciência e compreensão Vê se vão caçar Senão vocês vão morrer E a gente não vai evoluir, né? Tô com fome Vou comer Falou Cheguei aqui no fast food Temos de menu tapas Tapas E o especial tapas Ai, que legal Nossa, gente Esse é o funcionário do mês Olha, cara O tamanho da vina Tamanho da vina, gente Oh, senhora Me dá licença Eu vou Você só quer uma cerveja Depois de um dia Trabalho duro Mas esse café Ficou sem cerveja Tenho certeza que a culpa é tua, calma Na moral Você que é o chefe Que não pediu mais comida, né? E você que não cozinhou mais cerveja Eu tenho que fazer tudo nessa casa? Eu Vai dormir agora também Ah, na moral Tenho que fazer tudo aqui Eu que vou fazer cerveja E vou pegar a vina aqui também Ai, que bonitinho Fala que você é um pão Fala Ai, meu Deus Ó o cacetinho Peguei o cacetinho Para de fazer bagunça Para de fazer bagunça também A culpa é tua Você controla teu filho Onde que tá minha cerveja? Vai buscar minha cerveja Vai buscar minha cerveja Se vocês não me arrumarem minha cerveja É isso aqui que vai acontecer com vocês Aqui, ó É isso Tá vendo? É isso que vai acontecer com vocês Toma Pelo amor de Deus Vai fazer comida Pare de comer comida Você tem que fazer comida Não comer comida Pô, não consigo acertar nada Acertou Eu tô de plantão hoje, hein? Mostarda, ketchup, maionese Mostarda Estou hipopotizado Agora vou carregar Não, carrega Nossa Agora sim, cara Será que eu fui bem? Será que eu fui bem? Yeah Eu fui bem Nossa, mais de mil pontos Agora sim, cara Você tá orgulhoso de mim? Eu quero um sorvete Antes de ir embora Por favor Agora Vamos para o próximo nível Sua esposa está entrando Em trabalho de parto Mas não é médico Meu Deus Ajude minha esposa Pô, você tá tomando Um negócio de máscara Tira a máscara Para tomar, pelo menos Acho que minha esposa Está bem agora Adeus Nossa Vamos para a fantasia Oi, gente Eu gosto da fantasia Porque tem muito chavinho aqui Ai, chavinho Ai, chavinho Tô com medo de ver um dragão Eu não gosto Você precisa preparar um concurso de tapas amanhã Esses são seus alvos de teste Ai, então tá bom Ai, gente Nossa, meu Deus O porquinho Tadinho Ele tá comigo na boca Dá uma maçã aqui Dá aqui pra mim Vai, porco Voa Não vai dar certo não Vai me lagar De todo Todo balão que vai ter Para de usar o berrante Para de fazer barulho A gente tá aqui O dragão aqui na cidade Ele precisa ouvir você A gente tá morto Cala a boca Olha, parece olhos Eu acho que é olho mesmo Meu Deus Que horror Oh, mano Corta mais baixo Corta baixo Ninguém tá maluco Pera aí Esqueletinho Meu Deus Ai, mano Você vai ver Ai, você vai ver uma coisa Para de fazer barulho O dragão vai vir O dragão vai vir, cara O dragão vai vir Bebe cerveja abaixo Sai daqui Na moral Bebe baixo Será que eu ganhei? Três estrelas de novo Nossa, eu sou muito bom, cara Ah, mano Eu sou realmente muito bom Nesse jogo, na moral Agradeço os elementos especiais Olha que legal Um monte de coisinha aqui Tem vários itens Ah, eu queria que tivesse Uma maçã minha Ia ser legal Se tivesse uma maçãzinha minha Ah, legal Bom trabalho, viu Bom trabalho Parabéns por fazer um jogo tão legal Parabéns Parabéns E é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixa aquele like Se inscreva no canal Pra me ajudar E o link na página do jogo Vai estar aí no comentário fixado Pra vocês poderem testar Por vocês mesmos E dar muito tapa E muito obrigado A galera do Slapboard Por ter me enviado Esse joguinho maravilhoso Muito legal Muito divertido, cara Eu gostei Eu amo joguinho de VR, mano Esse jogo aqui é incrível Eu gostei, cara Muito bom dar tapa Nas pessoas Oh, tô batendo na equipe Me desculpa E considera vir a membro Do canal Pra poder me ajudar A fazer mais videozinhos também E é isso, galera Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau!